De volta ao Algo Mais, agora com o quadro Mundos Famosos em companhia do nosso querido David Hernandes. Oi, emocionadíssimo aqui com essa surpresa do nosso artista plástico maravilhoso. O artista plástico se encontra aqui conosco, voltou. Hoje a gente tá bem roda-viva, conversando e um artista plástico nos desenhar. Isso, porque durante o intervalo a gente teve essa ideia, né? Então termina aí, ó, o desenho que você começou do David enquanto nós estamos aqui batendo papo, não é isso, David? Isso mesmo, Ana. Muito bom. Bom, David, a gente já vem algumas semanas aí falando, né, do drama da atriz Marina Miranda e o que é que você tem de novidade. Novidades boas, viu, Ana? Ah, é, que bom. Lembra que eu te falei que aqui acharam um animal morto em decomposição? Daí o estudo de zoonoses foi até o apartamento, exigiu que abrisse pra ver os outros animais. Aí foi daí que viram o estado da Marina Miranda em meio a ratos mortos e vivos e lixo. Aí tiveram que tirar ela enquanto limpavam o apartamento inteiro, Ana. Olha só como era antes e a foto do meio, como ficou o apartamento. Olha o piso no chão, nem existe mais de tanto lixo. Diz que era xixi de rato, baratas mortas. Aí ela saiu com a Marina Miranda, essa é a Sil Miranda batendo na porta. Veja que ela lacrou até o olho mágico pra ninguém ter acesso a nenhuma casa. E a boa notícia foi que tiveram acesso, conseguiram resgatá-la, né? Foi, aí ela... Porque isso é um verdadeiro resgate. Só que foi por causa dos animais, né? Quer dizer que o ser humano hoje, né? Verdade, o animal vale mais do que o ser humano. Que há cinco anos o juiz não consegue tirar ela do apartamento. Ela saiu do apartamento enquanto limpava. A filha correu pro sindicato dos artistas pra ninguém ter contato com ela. Quando limparam, Ana, pra surpresa de todo mundo, ela trancou a Marina no apartamento de novo. Aí foi aquele desespero, mas com dois dias o juiz já terminou que ela vai mesmo pra o retiro dos artistas. Que ótimo, né? Então, a Silvia Miranda conseguiu tirar a mãe daquele cativeiro e elas vão perder as outras ruas, a mordomia dos oito mil reais que elas tinham de pensão, né? Graças a Deus ela não vai morrer naquele lixo. A gente vai comemorar os 90 anos, dia 30, em liberdade, no retiro dos artistas, que é o lugar, né? É, ótima, ótima notícia mesmo, né? Que eu rei na minha velhice também. Olha só, apesar da forma como tudo aconteceu, mas... Isso, mas com final feliz, né? Uma ótima notícia, pois é. E, David, me fala, né? Uma novela que foi um sucesso e que vai voltar, é? Um sucesso. A maior novela de todos os tempos, após 30 anos, vai estrear na Globo. Essa novela aí, Pantanal, que fez a Rede Manchete desbancar várias emissoras, conseguiu o segundo lugar e alcançar um patamar de qualidade que até então só a Rede Globo tinha, né? Aí a Rede Globo comprou os direitos e vai refazer o remake. Um detalhe, Ana, isso há 30 anos atrás, o Benedito Rio Barbosa ofereceu a Globo essa novela e eles não quiseram, achando que não ia fazer sucesso. Arrebentou, né? Agora, a briga é quem vai ser a Juma. Eu queria a Lúcia Alves, que é nordestina, tem aquele pulso de onça mesmo, mas dizem as más línguas que a direção quer mesmo Rafa Kalima, ex-BBB, dando aula, inclusive, sexual no BBB, né? E provavelmente ela será a Juma contra a minha vontade e contra de muita gente. Mas ainda tem briga, vamos torcer pra Lúcia Alves ser ela, né? A nossa Juma Marroá, que em 2008... Olha aí, Lúcia, tem muito mais pinto, muito mais pose de onça, né? E em 2008 o Silvio Santos comprou no leilão essas fitas do Pantanal e exibiu no ar. O Benedito processou em 100 milhões de reais e ganhou. Mas tá até hoje rolando, ele disse que morre e não vai receber esse dinheiro, né? E agora, finalmente, a Globo vai fazer o remake de Pantanal. Nós vamos estar aqui pra assistir. Tomara que seja fiel, né? Ao original, né? Pois é, e a gente falou também da Olímpico, né? Olha, mostra agora a abertura. Acho que a abertura... Ah, a gente vai relembrar um pouquinho. O Velho do Rio, Paulo Gorgulho. Foi a novela que mais teve cenas externas. Era isso que a Globo não queria, que era um alto curso, tipo Pantanal, arriscar. Aí você vê a diferença de hoje, né, Ana? Pantanal pegando fogo hoje em dia, né? Tudo seco. E a nova versão vai abordar isso. As queimadas, como é que estão esses peões hoje em dia? Vocês estão como eram antigamente. Eles vão tentar atualizar pelos dias de hoje. Acho que vai ser legal essa adaptação, né? Sim, sim. É uma super produção. Olha só. Com certeza, será. A Cássia Kiss. Gente. Imperdível, hein, gente? A Vemperdível. Dizem que o Velho do Rio vai ser o Antônio Fagundes. Isso aí eu já soube ontem. Bom, e agora sim, né? A gente já falou semana passada sobre a questão lá da Lipo, da Tati Minerato, que deu tudo errado, mas ela melhorou. Essas fotos você já tinha mostrado como se fosse um processo aí alérgico. Isso. Sabe o que é que é isso, Ana? Ela conversando com a Andressa Urach, aquela do hidrogel, lembra a Miss Bumbum, que teve quase pé de perna, quase amputa. Ela conversando pelo WhatsApp, ela falou, Andressa, eu também coloquei hidrogel e eu tô indo pra esse médico, que é o seu, pra tentar fazer uma Lipo. Dá problema. O médico garantiu que não. Aí a Andressa Urach não gostou, porque ela brigou com o médico, culpou o médico do erro e alertou que foi por causa do hidrogel. Quando você vai remexer naquilo, ocasiona. A Andressa Urach, esse aí, ela postou no Instagram dela, agradecendo ao médico dela por estar viva, que é o mesmo médico que fez o procedimento da Tati. E ela printou a conversa com a Tati Minerato na outra foto e fala justamente o que aconteceu. Em 2014, eu coloquei hidrogel, tô com medo de rejeição, o que é que você acha? Mas você tá bem, fulana. Mas no outro dia, ela botou a culpa no médico e a Andressa Urach foi a favor e foi defender e mostrou o print, que ela tava errada. Ela mexeu no que tava quieto, né? Pois é, né? A gente bem que suspeitou. O hidrogel não retira, fica no seu corpo a vida inteira, né? Diz que não retira. A gente bem comentou que tinha alguma coisa estranha aí, né? Alguma coisa errada, né? Então, ela... E me falei o casamento da Grete. Chegou o teu convite, Ana. Vai ser dia 30, gente, lá no Pará, com um bolo de cinco andares de caixinha do Pará. Mas olha só, em tempos de pandemia, a Grete vai fazer um casamento pra 100 convidados. Aí a internet caiu de pau em cima dela. Ela se pronunciou. Mas pra ela até que o número tá reduzido, né? Ela já acha que o número foi reduzido, né? Agora, detalhe, ela vai casar com 100 pessoas. 80 são convidados. Ela vai casar com 100 pessoas. Vai casar com 100 pessoas. 80 são convidados dela, 20 são do marido. Se vira nos 20, que os 80 já são meus. Ela não gostou porque todo mundo tacou o pau nela e fez um vídeo rasgando um verbo sobre essa história de pandemia. Vamos assistir. Tá, eu vou lá. Tá, acho que a produção vai achar aí. Oi, gente. Eu vim aqui pra ter uma conversinha com vocês. Em vista de muitas pessoas começarem a falar besteiras sobre o meu casamento, eu tô aqui pra explicar uma coisa. Em primeiro lugar, tem muita gente me cobrando porque eu vou fazer uma festa pra 100 pessoas. Em primeiro lugar, gente, eu tô num estado em que a pandemia já está estabilizada. Isso não existe. Segundo lugar, vai ser feito um evento num local onde cabem mais de 200 pessoas pra 100 pessoas. Isso também pode. Certo. Vai também ser ao ar livre, que também pode. Todo mundo vai estar de máscara, com distanciamento social. Você vai controlar 100 pessoas. Também pode. E é lógico que eu, quando tenho 61 anos, não sou nenhuma maluca e nem sou nenhuma pessoa que não tem senso, que não sabe que eu também sou grupo de risco. Então eu queria explicar que esse evento está totalmente liberado pelo decreto do governo do Pará, que permite festas pra pessoas, pra 150 pessoas, com distanciamento social, com uso de máscara e com uso de álcool gel. Tudo isso vai ter... Você acha que consegue controlar 100 pessoas quando você numa festa? Então pras pessoas que estão andando mensagem, bota a máscara. Ai, que decepcionada. Não, mas Gretchen como atração? Gretchen é Gretchen, né? Então, Gretchen dessa vez, sinto muito, mas ela foi cancelada na internet com essa. Meu Deus do céu. Tá, e que história é essa de uma série que vai sair de um grande campeão brasileiro? É, Ayrton Senna vai ganhar uma série pela Netflix. Sabe quem foi escalado pra viver ele? Chai Suede, né? O garoto, o problema que odeia ser relembrado porque foi um rebelde na Record. Ele só quer ser lembrado porque virou global. Só que ele tem um probleminha na Globo. Brigão. A autora briga com ele muito porque ele muda o texto. Ela escreve de uma forma, ele fala de outra. Nessa época, Ana do Rebelde, numa briga com o diretor, ele chegou a puxar uma faca para o diretor. E a confusão agora é na minissérie, né? Na série do Netflix com o Soberton Senna. Se vai ser fiel, se vai mostrar a Galisteu, se vai mostrar só a Xuxa, porque a família dele odeia a Galisteu, né? Ela se pronuncia os que até agora não falaram nada. Eu creio que vai ser que nem o desfile, que nem o musical, não vão falar em Adriane porque é o nome totalmente proibido na família. É, e sobre o caso Gugu? Gugu, o desdobramento. Ana, o que aconteceu com o Gugu, se assemelhou do Michael Jackson, morreu na hora certa. Sabe por quê? Eu estava revirando a história, ontem, domingo, o Tiago Salvatico deu entrevista para Cris Flores e ele falou que viveu durante oito anos, era uma relação às escondidas realmente, mas ele desistiu de querer o dinheiro, mas quer sim ser reconhecido. Ela fala, então você abre mão, agora sim, isso vai ser lá para frente que vai ser decidido. Mas olha só, o Ricardo, ex-polegar, fez um post no Facebook, ele já pagou, pedindo na época que o Gugu ajudasse ele, falando que ele tinha uma grande amizade, que o Gugu montou um restaurante para ele e ele não conseguiu ir para frente. O Gugu deu apartamento, abriu as portas para ele, para muita coisa, e ele fala, se eu errei, eu peço seu perdão, não somos perfeitos, mas hoje, aos meus 48 anos de idade, não aguento mais tanta humilhação, por não ser compreendido. E me deu uma chance e oportunidade de ter condições e ser ajudado mais uma vez. Você é meu velho amigo e o amor da minha vida. Então, namorou com o Gugu. Isso ia via tona, mas teve a morte do Gugu, foi abafado. E tem uma outra história, o Gugu, o Ana, pagou as escondidas, um milhão de reais para esse rapaz, por pedofilia. Esse rapaz tinha 14 anos na época, uma banda chamada Boomerang, e ele fala que foi assediado os bastidores, os produtores, até que o Gugu gostou dele como pessoa. Esse é o processo, que ele abdica, e o processo é extinto. Ele pedia 100 milhões, mas o Gugu deu um milhão, ele se calou. Hoje, ele vive em Zurique, na Suíça. Ele, para provar, tem a foto com o Gugu na piscina, muito íntimo. Isso que o relacionamento começou aos 14, a bolinação, foi até os 16, 17, terminou com ele com 19 anos. Ele foi para a fazenda, uma das fazendas que o Gugu apresentava, e quando ele viu o rapaz, ele fala que ele mexeu na produção e tirou ele da atração. Então, muita coisa ia acontecer, o Gugu morreu na hora certa, porque, ai, vira a volta ia ser grande, viu? Ai, ai, bom, e sobre a atriz, né, a Neuza Borges, a gente também falou nela aí, nas últimas semanas, o que é que você tem a dizer? Isso, eu lembro que ela passou mal com aquelas dores, a produção tem até o vídeo, mostrou ela morrendo de dor, e a gente achou que era coluna, né, que ela estava com um problema na coluna, mas ela é truqueira, não era coluna, ela foi fazer uma ponte de safena, ela teve que, ó, colocar marca passo. Então, quer dizer, aquela história de coluna era mentira, né? Na realidade, realmente, era um problema do coração e ela omitiu. Ela disse que meu coraçãozinho aguente e eu volto para a próxima novela da Glória Pérez, né, como sempre. É, tem mais um vídeo sobre ela, não é? Tem, ela falando, até aí ela disse que era da coluna. Gente, eu tô muito, muito feliz. Uma expressão sofrida, não tá? É, até assustada, porque eu nunca soube, a gente no hospital, a gente inordar tanto, e eu não entendi isso. Mas eu tenho que agradecer todo o pessoal da cardiologia, da neuroclínica, da ortopedia, por tudo que fizeram com mim. Tô muito feliz e espero que a vida daqui pra frente continue sem problemas, com mais trabalho. Se Deus quiser, enfrentando cada vez mais essa pandemia, mas eu estou feliz. Fui muito, muito bem tratada nesse hospital. Muito obrigada mesmo a todas as enfermeiras. Hospital público, viu? As meninas, nossa, todo mundo fica com dor de grito. Mas é que ela chora, né? Quando você é celebridade, você é tratada bem em qualquer lugar, né, gente? Antes, eu gravei a Maria das Coupes ser bem tratada, como você vai cuidar o fogo de energia, então, Deus aborte, vamos esperar na próxima atração aí. Ok. David, e falando aí em novela, novela Ana Maria, como é que está? Ana, lembra que eu falei que ela estava com pneumonia? Sim. Com três dias a mulher ficou boa. Sim. Então, a Ana Maria tem que ser estudada, que é uma super mulher, né? Voltou com três dias recuperada da pneumonia, maravilhosa, não falou mais no assunto, Covid, ninguém falou se ela estava com Covid ou não, e fez uma coisa por debaixo dos panos, disse que estava negociando com a Record, a Globo, aí recuou, e deu a ela o programa, ela vai voltar mesmo, não vai ter quadro, em breve a gente vai ver a Ana de volta, e eu acho que a Ana Maria realmente é um fenômeno, né? com tantas doenças, né? Um histórico, e está aí com três dias recuperando a pneumonia, que maravilha, né? Pois é. A idade dela, né? Realmente, ela deve ser muito saudável. É, mas que bom que o final foi esse, né, David? Que alguma coisa estranha tem, tem. Pois é, eu não consigo entender, não. As pessoas, a gente vê, as pessoas comuns adoecem, demoram tanto para ficar boa, né? Os artistas adoecem, têm doenças graves, se curam do dia para a noite. Isso, David. E bom, né? David, e para a gente encerrar, primeiro eu gostaria de mostrar ali, né, ó, o desenho finalizado, enquanto nós estávamos aqui batendo papo, Adalto Silva, olha só, opa, focando lá no desenho. Ah, está lindo, obrigado, viu? Obrigado, eu estou, como dizer, que maravilha, de saia justa e bob elétrico aqui, hoje. Foi uma surpresa, viu? Obrigado mesmo, obrigado, do coração. Até as marcas de expressão minhas, olha só, eu tenho que fazer este coque. Mas, obrigada, vai ficar na minha sala, viu? Junto com as minhas fotos. Nerece um local, assim, de extremo destaque, sim. Bom, e sobre as estreias, né, que acontecem aí na TV? Teve várias, né, Ana? Várias, inclusive, a Fazenda recheada de gente chata. Onde tem tanto influencer dessa geração nova, Ana, que não tem nada com nada. Só salvou duas pessoas. Jojó Todinho, roubando a cena. Esses homens que eu não conheço ninguém. São os famosos quem, né, David? É, os falosos influencers, com milhões de seguidores, alguns comprados, outros não. Só o Matheus Carriere, que foi o primeiro bebê Johnson, né, que fez filme pornô, fez reality show, fez peças de teatro, fez várias novelas, inclusive infantis. E agora, para se reerguer, foi para a Fazenda, né, eu ia falar Casa dos Artistas, porque ele foi para a Casa dos Artistas há um tempo atrás. E também a outra estreia foi Sassaricando no Viva, né, e olha só, a dupla que se conheceu nessa época, Cláudia Raia e Alexandre Frota, que não foi falar nos créditos da novela uma semana antes de estrear. Eu disse, eu até publiquei, cadê o Alexandre? Vamos falar não dele, hein? Falava de todo mundo, menos dele. E essas foram as estreias que aconteceram. Ok, querido, então a gente se despede, né, agora, opa, tem mais foto aí? Biel, né, a Fazenda, o Militar, que é bonito, foi chamado, e a Jojó Todinho, que já chegou causando, tá? Ah, tá, essa daí é a que você aposta mais, hein? Eu aposto, acho que ela vai brigar. E essa daí eu queria falar, olha, Ana, sabe quem é essa? A que fez a novela Jezabel. Eu sabia que estava faltando alguma coisa, achei estranho. Pois é, olha só. Ela fez a Jezabel e foi duramente criticada por ser antipática com a imprensa na coletiva. A novela foi um fiasco do Ibope e ela, de protagonista de novela, foi parar na Fazenda. Eu fiz o meu posto, esse gente realmente é fim de carreira, viu, você protagonizar uma novela. E para um reality show, que ou é começo de carreira ou é fim, né, para quem está no fim. E meteram o pau em mim, David, não é bem assim, é 70 mil reais, é uma chance de renascimento, só falta ir apanhar, blarem do computador e me baterem ao vivo, tá? Então tá aí, ó, essa aqui era cheia de ouro, né, e joias, né, e Jezabel, que foi um fiasco do Ibope, agora tá aí lá pedindo, né, vaso sanitário na Fazenda para ver se ganha alguma coisa. Mas quem sabe, né, vamos torcer então, para que seja um recomeço, e não um fim. Ok, David, então vamos lá, vamos despedir do pessoal, né, beijos aí no coração de vocês. Segue a gente, segue a gente, anareginetenori.hits, David, com dois deis no final, Hernandes, com H. Ok, agradeço mais uma vez, né, tua presença aqui como sempre, alegrando muito mais a todos aqui, algo mais. Agradeço também a presença do nosso grande artista, Adalto Silva, né, não só pelas palavras que falou, pelo trabalho que você demonstrou, pelo desenho que fez nós dois, e tá me devendo o meu, mais um. Vou te mandar a foto sim. Ok, querido, então, beijo, 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 tchau, tchau, até a próxima semana, pessoal, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.